Especializado na produção de equipamentos industriais, a Metallica chega a Sorocaba, com uma robusta estrutura de maquinário para a área de energia eólica, silos e alumínio, entre outros projetos especiais que garantem o resultado de alta qualidade em seu projeto final. Se você procura por uma solução customizada, conheça a Metallica, sempre focada no crescimento e inovação. Obrigado.